Olá pessoal, boa noite, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like aqui e acompanhe sempre as novidades. Agora eu vou apresentar mais um produto da Mucoff, que chegou aqui na loja e que está disponível para venda, que é o kit de proteção, lavagem e lubrificação. Esse kit basicamente se trata de um sabonete Mucoff, um protetor multiuso e mais um lubrificante Mucoff, no caso úmido. Então aqui nós temos o sabonete para fazer a limpeza e proteção, a limpeza do quadro, que vai desde toda a sujeira principal, como lama ou sujeira da cidade, para uso padrão e pode ser diluído. Eu acabei esquecendo de avisar no outro vídeo que esse tipo de sabonete pode ser diluído para maior rendimento. Se você tem um litro aqui, ele pode render até cinco. No MOL 94, ele é basicamente um protetor contra ferrugem e corrosão. Lembrando que esse produto não deve ser aplicado em freios, apenas nas partes de movimento. Então, por exemplo, o cassete, pé de vela, movimento central, ele vai proteger contra o excesso de umidade, vai proteger contra excesso de sujeira e também vai proteger contra ferrugem. E pode ser usado também em outros itens, como veículos, casas como portas e dobradiças, porque se trata de basicamente como se fosse um WD, só que uso múltiplo e proteção comprovada. E por último, o lubrificante úmido MUCOF, na qual você vai poder lubrificar a sua bicicleta e manter a sua relação sempre protegida. No caso, para ambientação seca ou também para ambientes úmidos em tempos chuvosos ou até tempos mais agressivos. O modelo de um produto de alta qualidade e performance garantida. O kit se encontra à disposição aqui na loja, a pronta entrega para você e para o Brasil inteiro. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.